Neste final de semana, você, piloto virtual do simulador Asseto Corsa, está convidado a correr no servidor Giner Gamer. Serão dois eventos gratuitos, o primeiro no sábado às 19h com o Mazda MX-5 Cup e o segundo evento no domingo às 15h. Uma Endurance no circuito de Road Atlanta, com Ferrari, BMW e Corvette da categoria GT2. Os dois eventos terão transmissão ao vivo nos canais Giner Gamer no YouTube e na Twitch TV. Narrados por Fagner com comentários de Léo Monteiro, programador e desenvolvedor do servidor hospedado no Brasil. Garanta já sua inscrição! Vagas limitadas no servidor e os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON